Sim, existe acorde que é chato demais de você tocar E o acorde que eu tô falando hoje é um sol com sétima Na verdade qualquer acorde com sétima na ponta Tônica terça quinta e essa sétima na ponta Tem uma sonoridade bastante empobrecida Fica comigo até o fim e fica tranquilo Porque agora eu vou te ensinar três alternativas Pra enriquecer a sonoridade de um acorde com sétima Que você vai usar hoje, quem sabe até nesse fim de semana na sua igreja Todo mundo vai perceber que tem uma coisa ali de alto nível na sua tocada Eu sou Samuel Murad, seja muito bem-vindo Tá chegando agora no canal? Faz uma coisa, por favor, se inscreve Confere se o sininho tá ativado aí também Pra você sempre ficar por dentro de todas essas aulas De um conteúdo bem denso e bem aprofundado Que eu sei que pode mudar a sua vida musical Deixa o like aí também porque isso ajuda de uma maneira que você não tem ideia É de graça, então só deixa o like aí porque eu vou agradecer demais E se o seu desejo, o seu objetivo é crescer musicalmente de uma maneira completa Conseguindo executar todo tipo de técnica Tendo uma ideia na cabeça e tendo a competência nas mãos pra fazer essa ideia acontecer Vem comigo, eu tenho o curso mais completo que você vai encontrar É o único aqui no Brasil certificado por uma faculdade reconhecida pelo MEC A Faculdade Latino-Americana Na minha plataforma eu vou te entregar todo o conteúdo que você imagina Sobre harmonia, rearmonização, construção criativa de acordes Processo criativo na hora de você criar progressões Improvisação com segurança Tocar e improvisar sobre qualquer acorde, em qualquer música Como um profissional, enfim Tudo isso com a minha supervisão e a minha mentoria Todos os dias através de um plano de estudo que eu monto pra você Tá interessado, quer conhecer essa plataforma a fundo? Vai lá na descrição ou no primeiro comentário fixado Ou então até mesmo aponta a câmera aí pro QR Code que tá aparecendo Porque você vai falar comigo aqui no meu WhatsApp Vai me falar exatamente o que você tá precisando Por que você tá se sentindo estagnado Deixa eu fazer esse diagnóstico E fazer com que você tenha a solução De uma maneira rápida, prática e de simples assimilação Clica lá, me chama e a gente vai começar junto Mas agora chega de tocar corde chato Liga o teclado e bora aqui comigo Quero te mostrar que existem outras possibilidades Que vão revolucionar a sua montagem de um acorde com sétima Você pode também pensar no quinto grau do campo harmônico Sempre que eu tiver o quinto grau do campo harmônico Eu não vou fazer essa tétrade Esse acorde eu vou abolir das minhas possibilidades de acorde com sétima Ou das possibilidades de tocar o quinto grau do campo harmônico Tá, então o que eu toco, Muradio? Vamos lá Vou mostrar três possibilidades A primeira delas é uma possibilidade Muito democrática dentro da música pop Tá, esse acorde vai funcionar em praticamente 99% das músicas Pop que você toca na sua igreja Ou worship Esse acorde não vai fazer feio nunca Ok, que é o seguinte Pensando no sol Vamos supor que eu estou em dó maior Certo? No campo harmônico de dó Então no sol Ao invés de eu fazer isso aqui Pensando em uma música Por exemplo Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Olha que sonoridade esquisita O que a gente faz? Simples A gente vai adicionar a quarta Por que adicionar? Por quê? Porque a quarta Se eu coloco ela num acorde Sem deixar bem determinado Que eu estou adicionando ela Normalmente a quarta é uma suspensão da terça Eu tiro a terça e suspendo pra quarta É um acorde sus4 Ou se você tem lá um G4 É isso aqui que está previsto que você toque Porém quando eu tenho uma quarta adicionada Eu vou manter a terça Então é esse tipo de sonoridade aqui Mas como sempre Se você é inscrito aqui no canal Você sabe que eu entrego as coisas Com uma qualidade um pouquinho maior Em relação aos voices que você vai montar Eu sempre faço questão de te mostrar Um voice mais adequado Que é o seguinte Às vezes eu tocar isso aqui assim Tônica terça quarta e quinta Vamos abrir o acorde Certo? Vamos deixar ele o que no jazz a gente chama de spread voicing São as vozes um pouquinho mais espalhadas Vou fazer na mão esquerda Tônica e quinta Sol, ré Na mão direita eu vou fazer Terça, quarta e tônica Esse cluster Cluster, esse intervalo de segunda maior ou menor Aqui no caso uma segunda menor Que gera essa textura um pouco mais áspera Isso aqui é o charme desse acorde Olha só Viu como isso aqui é outro tipo de sonoridade apresentada? Outra música aqui Da Gabriela Rocha Vai sempre soar Assim Ele é elegante Simples Mas é elegante Sabe? É aquela pessoa que se arruma com uma camisa sem estampa Uma calça simples Mas fica elegante É esse acorde aqui Um acorde ADD4 Tirei a sétima Não estou tocando a sétima Mas ele cumpre uma função De acorde de quinto grau Sempre que tiver o quinto grau de um campo harmônico Segunda montagem um pouquinho mais rebuscada Que essa É a montagem SUS Mas aí Como eu expliquei antes O SUS A suspensão É quando eu tiro a terça do jogo E coloco a quarta Mas você não vai fazer só isso daqui Você vai fazer Um acoplamento de acordes Ou seja Na minha mão esquerda Eu vou fazer a tônica E a quinta novamente Igual eu fiz ali na primeira formação Que eu ensinei Mas na minha mão direita Eu vou fazer O acorde maior Com sétima maior Sobre a sétima menor Da minha tônica Vamos lá Tônica Quem é a sétima menor de sol? Fá Eu vou fazer um acorde maior Com sétima maior de fá Fá, lá, dó, mi Fá com sétima maior Sobre O sol Que é a quinta De sol Que é o ré Esse acorde Ele também funciona muito bem Muito bem Em algumas músicas Pode ser que O ADD4 Fique um pouquinho melhor Se eu fizer Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O acorde sus Ele já levou a sensação da música Para um outro lugar Que esse acorde não leva Esse acorde Ele mantém a proposta da música Poderoso esse nome é Agora quando eu faço Poderoso esse nome é Esse acorde aqui Ele já tirou A sensação de movimento Para um sexto grau Esse acorde Ele normalmente grita Para que você Volte para o primeiro E nessa música poderoso esse nome é Depois do quinto grau A gente vai Para o sexto Então o acorde sus Ele não vai ser sempre A sua primeira opção Mas se você sabe A hora de usar O contexto onde usar Ele vai soar muito bem Se eu fizer por exemplo Sobre toda a terra E céu Estou fazendo tudo em Dó maior Para a gente manter A referência da tonalidade Que eu estou ensinando Se eu fizer Funciona muito bem O acorde sus Com essa jogada De fazer um acorde com sétima maior Um tom para trás Da tônica Sobre a sétima menor Da minha tônica E já o terceiro acorde É se você quer Chamar a atenção De quem está ouvindo Para uma harmonia Absolutamente Refinada Dentro da sonoridade Do jazz Eu vou te ensinar Um poliacorde Um poliacorde Que quem é meu aluno Domina Em qualquer tonalidade E sabe os momentos De aplicar É esse poliacorde aqui Eu vou fazer um sol Na minha mão esquerda E depois Eu vou fazer aqui A sétima menor E a terça Ou seja As notas estruturais Do acorde Que a gente costuma usar Na mão esquerda Então tônica E depois eu venho para cá E na minha mão direita Eu vou fazer A quinta aumentada A nona aumentada Vou dobrar a quinta aumentada E vou deixar a tônica Repousando aqui Porque isso aqui forma o que? Um mi bemol maior Sobre um sol sete Olha essa sonoridade Quando você faz a tônica E depois monta o acorde Você prepara essa sonoridade Você deixa a cama feita aqui Para esse poliacorde Deitar em berço esplêndido Resolver o tom Um poliacorde maravilhoso Que é o mi bemol Ou seja A sexta bemol Um acorde maior Sobre a sexta bemol De sol Sexta de sol é mi Sexta bemol Mi bemol E na minha mão esquerda O acorde com sétima A sétima E a terça maior aqui E aí você pode treinar isso como? Fazendo os três acordes Essas três formações Ou três voicens De maneira sucessiva ADD4 Sust E o poliacorde Cheguei no Dó Olha só Isso aqui é um baita estudo Essas três formações Vão fazer você Nunca mais nem lembrar Que existia Um sol com sétima Tão chatão assim Gostou dessa aula? Aqui tem outras aulas Para você se divertir Para você aprender Para você conseguir evoluir E você já sabe Se a evolução que você está buscando É algo mais sério Uma coisa que funcione Mais rápido Uma coisa que faça você Não perder mais tanto tempo E conseguir ganhar Em evolução Ganhar em aprendizado Que funcione no seu contexto No seu repertório Onde você toca Lá na descrição No primeiro comentário Tem o meu link Do WhatsApp aqui Eu quero conversar com você Me chama E a gente se vê na próxima aula também Um abração forte aí pra você Fica com Deus